Olá, muito boa tarde para todo mundo que nos acompanha na tarde desta quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Eu sou Mitchell Diniz, repórter de mercados do InfoMoney, e este é o Radar InfoMoney com as notícias do mercado, que abriu pouco mais de duas horas agora e opera bastante de lado nos negócios desta quarta-feira. O Ibovespa está muito próximo da estabilidade. As bolsas nos Estados Unidos, ainda de ressaca aparentemente do feriado do 4 de julho, retornam desse day-off para também operar muito próximo da estabilidade com uma tendência de queda agora. Lembrando que hoje, logo mais às três da tarde, será divulgada a ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto, o FONC, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Recapitulando que na última reunião o Fed interrompeu o ciclo de aperto monetário, só que a expectativa é que a autoridade monetária volte a subir juros já no próximo encontro deste mês de julho. Pelo menos é o que sinaliza 89% do mercado participante daquela enquete do monitor dos juros do CME Group. Porém, hoje, com essa ata, o investidor vai ter um pouco mais de detalhamento de como foi a discussão dentro ali do colegiado para manter os juros estáveis, pelo menos nesse último encontro que aconteceu. Até esse texto ser divulgado, é provável que a Bolsa continue caminhando de lado. A boa notícia é que, por aqui no Brasil, o Ibovespa está no terreno positivo, com ganhos moderados, justamente porque suas principais ações, as ações de maior peso, operam no terreno negativo. Vejo aqui agora, no momento, no Home Broker, tanto Vale quanto Petrobras em baixa hoje. Vamos falar também sobre Edux, um relatório do CIT que trouxe aí recomendação de compra, revisão para cima nos números da empresa, lembrando que a companhia de educação teve uma das maiores altas do Ibovespa no primeiro semestre de 2023, o que fez com que muitas casas de análise, inclusive, mudassem suas recomendações, cortassem suas recomendações e muitas gestoras também tiraram o papel de suas carteiras. Será que vale a pena? Não vale? Responda aí a nossa enquete, inclusive, se você tem Edux na sua carteira, se você investe em Edux, ainda tem na carteira, se vendeu e teve lucro depois dessa grande disparada no primeiro semestre, ou se nunca teve a ação. Isso é importante, inclusive, para a gente entender o quanto é relevante a gente falar sobre esse papel hoje, aqui nos nossos programas, mas, é claro, teve uma grande relevância, sim, para o Ibovespa, já que foi uma das maiores altas do índice de referência da Bolsa brasileira. O primeiro destaque do programa de hoje é Mineradoras e Siderúrgicas, que você confere agora no nosso Radar Corporativo. O programa hoje está diferente porque vamos ter uma entrevista bem bacana sobre o assunto. Roda a vinhetinha. A gente vem acompanhando aqui, diariamente, nos nossos programas, o desempenho do minério de ferro e como isso tem impactado diretamente as ações da Vale e também de outras siderúrgicas. Aliás, esse é um setor que tem passado por constantes revisões. A gente também tem trazido aqui nas nossas lives os últimos relatórios dos bancos e casas de análise a respeito desse setor. E hoje a gente vai conversar com o Lucas Lagui, que é Head do Setor de Siderurgia e Mineração da XP. XP que ontem também soltou um relatório sobre o assunto e trouxe aí algumas novidades em relação a essa cobertura. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Um prazer aqui conversar com vocês sobre o setor de mineração e siderurgia. Acho que tem bastante tema que dá para explorar. Vale é uma empresa extremamente relevante para a Bolsa, como você comentou. Eu acho que dá para a gente discutir bastante aqui sobre o setor. Legal. Acho que a mensagem principal, Lucas, desse último relatório de vocês é de que a produção de aço na China tende a diminuir, o preço do minério de ferro também. E aí vejo que vocês têm algumas preferências por empresas que têm portfólio mais diversificado. Mas vamos começar falando primeiro de Vale. No começo desta semana a gente recebeu a Jenny Lee aqui, que falou um pouco sobre o papel que Vale tem hoje na carteira da XP. teve uma redução ali de 5% e vocês reduziram também a recomendação do papel de compra para neutro. O que é que está por detrás aí dessa decisão? Acho que quando a gente fala de Vale, no fim do dia a gente tem que falar também sobre a perspectiva do minério de ferro, como você comentou. Se a gente pegar a performance das ações da Vale, a gente vê uma correlação muito grande com a performance do minério de ferro. Então o que a gente traz no relatório que a gente soltou ontem, que a gente retomou a cobertura do setor e atualizou aqui todas as teses das empresas expostas ao setor de mineração e siderurgia, pensando especificamente no minério de ferro, a gente tem sim essa expectativa de queda no preço da commodity. Hoje, girando em mais ou menos 110 dólares a tonelada, a gente acredita que no longo prazo, nossa estimativa oficial é que em 2025 esse preço deva convergir em termos reais a mais ou menos 75 dólares a tonelada, que é o que a gente enxerga como algo mais razoável. É uma diferença bem grande em relação ao preço de hoje. É, exato. E acho que para entender melhor essa expectativa de queda no preço da commodity, desses 110 até os 75 dólares, a gente tem que quebrar a análise entre oferta e demanda. Então, demanda, quando a gente fala de minério de ferro, a gente está falando de China. Se a gente pegar o mercado transoceânico de minério de ferro, tudo que é exportado de minério, e aí Brasil e Austrália têm uma grande relevância, a China representa mais de 70% do consumo das importações ali de minério de ferro. Então, pensar no país, na China, como mercado consumidor, e entender a ótica de demanda para esse mercado é de extrema relevância aqui para a ótica do preço do minério. E quando a gente olha para a China, eu acho que tem alguns pontos ali que têm que ser levados em consideração, pensando nesse panorama para o preço do minério daqui para frente. O primeiro é que a gente enxerga uma tendência secular de mudança do modelo econômico da China. Se a gente pegar as últimas duas décadas, a gente viu que o crescimento expressivo da China veio muito pautado por investimento pesado, indústria de construção civil, o mercado de real estate properties, que a gente chama, e que tem um perfil muito intensivo em consumo de aço. Se a gente pensar daqui para frente, primeiro que tem um ponto que a gente viu nos últimos dois anos, a primeira vez em que a população da China começou a cair, um declínio populacional, e pensando daqui para frente, a gente espera que o modelo econômico da China acabe migrando para uma economia mais voltada a consumo e serviço do que investimento pesado, que foi o grande fator que culminou nesse crescimento expressivo da produção de aço no país. Então, olhando para frente, a gente enxerga que, dado essa mudança no modelo econômico, e hoje a gente já nota, se pegar o mercado imobiliário na China, a gente já vê que novos empreendimentos estão caindo significativamente, em cima de uma base já fraca, que caiu bastante nos últimos anos. E aí fica essa dúvida de potenciais estímulos por parte do governo para incentivar demanda e crescimento do país. Eu acho que isso é o que tem sustentado o preço do minério a 110 dólares. Até tinha caído, se a gente pegar o preço do minério, ele tinha voltado para 90 e pôr, 90 altos ali, voltou para 110, eu acho que muito pautado por essa expectativa de estímulos. Mas, na nossa visão, esses potenciais estímulos talvez mais endereçariam essa ala de consumo, serviço da economia. E eu acho que tem um foco bastante importante também do governo chinês, normalmente em finalizar obras em andamento do que estimular novos empreendimentos imobiliários. Que aí criaria a demanda por aço. Exato. Exato. Então, eu acho que é a melhor proxy para a produção de aço. Então, levando em consideração esse ambiente de demanda mais fraco secularmente para a China, e dado que a China é mais 70% da demanda do setor, a gente enxerga uma pressão no médio e longo prazo por preço de minério. A gente não está falando que a demanda pelo minério em si vai cair. Eu acho que, assim, você tem países emergentes que devem aumentar justamente investimentos nessa indústria pesada. Índia, por exemplo, deve ser um país que no médio e longo prazo deve aumentar bastante a importação de minério na nossa visão, que hoje é um player que produz aço, mas consome pouco minério em termos de trade global. A gente acredita que isso no futuro deve aumentar, mas existe, sim, uma pressão por parte do maior mercado do minério em relação à demanda. E aí a gente tem que pensar no lado da oferta também. O lado da oferta é bastante concentrado principalmente em quatro empresas, que são a Vale, a Rio Tinto, a Forteskill e a BHP, que são três empresas australianas. É um mercado muito concentrado em Brasil e Austrália, pensando no fornecimento de minério. E por mais que a gente não enxergue nenhum plano de investimento muito robusto, muito agressivo, muito significativo nos próximos anos, a gente espera, sim, algum incremento de capacidade de produção. A própria Vale. A Vale tem um guidance oficial para 2023 de 310 a 320 milhões de toneladas a serem produzidas esse ano. E a expectativa é que em 2026, no final da década, isso chegue a 360 milhões. Então você tem umas 50 milhões de toneladas adicionais para entrar no sistema. No caso da CSN Mineração, ela deve produzir algo em torno de 40 milhões de toneladas esse ano. A expectativa é que isso chegue próximo a 70 milhões no final da década. Então só em CSN Mineração e Vale a gente está falando de potenciais 70, 80 milhões de toneladas adicionais de capacidade no sistema. Então, no fim do dia, oferta incrementando, uma oferta incremental ao longo da próxima década e lembrando que é uma oferta de altíssima qualidade, porque a Vale, parte relevante desse aumento de produção deve vir de Carajás, que é um dos minérios de maior qualidade que tem no mundo, um dos menores custos de produção do mundo, pensando em minério de ferro, e a CSN Mineração também, indicativos de um minério de altíssima qualidade que a CSN Mineração deve passar a produzir na próxima década. Então é mais oferta com demanda enfraquecida, sendo que no lado da oferta é um minério de alta qualidade que pode justamente compensar um preço menor. Agregar valor. Agregar valor e no fim do dia gerar o mesmo retorno num preço menor de minério de ferro. Então é uma ótica até diferente que a gente traz nesse relatório. Eu olho há muitos anos o setor industrial, empresas de bens de capital, WEG, Embraer, eu olho há muito tempo essas empresas. E a gente sempre discute muito a ótica de retorno sobre capital investido. E no fim, o retorno marginal que você tem nessa ótica de geração de valor. é um tema que eu vejo muito pouco discutido em commodities, mas a gente trouxe esse ângulo de maneira mais aprofundada, que é justamente o retorno, a sensibilidade do retorno da Vale, da CS Mineração, ao preço da commodity. Então, assim, qual que é o preço do minério de ferro que iguala o retorno sobre capital investido da Vale ao seu custo de capital? Se o minério, se o retorno do capital investido por muito acima do custo de capital, você tem que ter algum argumento para justificar isso. No caso da Vale, existe. Assim, na nossa conta, se o preço do minério chegar a 63 dólares, é quando o retorno da Vale se iguala ao custo de capital. Eu acho que faz sentido a Vale ter um retorno acima do custo de capital, porque é um ativo estratégico. Era isso até que eu ia perguntar para você. Diante desse cenário, como é que você avalia o preço da Vale hoje? É, assim, olhando para a ação, acho que e até quebrando no lado micro e no lado macro. A gente tem um preço-alvo no caso da Vale de 73 reais por ação, pensando em Vale 3, aqui nas ações locais. E se eu colocasse no meu modelo simplesmente o cenário de commodity, do preço de minério de ferro, eu chegaria à conclusão que a ação da Vale está cara. nesses 66, 77, quase, enfim, 65, 70 reais que ela está negociando. Por que eu acho que não está cara? E a gente tem uma visão neutra. A gente não acha que tem muito potencial de valorização, mas a gente acha que o espaço para baixo também é limitado. Porque eu acho que tem diversas iniciativas no lado da empresa que devem justamente contribuir para um aumento do lucro operacional, do EBIT, nos próximos anos. Então, se eu olhar para essa curva do preço de minério, olhar para o meu EBIT e níveis de valuation em 2024, 25, pareceria caro. Porque existe uma pressão que a gente enxerga por conta do commodity para baixo nesse lucro operacional nos próximos anos. Mas, à medida em que a Vale retome e aumente seus níveis de produção em regiões de alta qualidade de minério como o Carajás, à medida que a empresa aumente o mix de produtos de alto valor agregado como Pelotas, Brickets, no seu mix de produção, isso vai contribuir para um aumento no prêmio que ela tem no preço realizado do produto dela versus índice de referência e isso ajuda na ótica de retorno, do retorno estrutural que a gente vê para a empresa. Então, no fim, esses são fatores que eu acho que justificam a Vale entregando um retorno sobre o seu capital investido acima do seu custo de capital. Então, o que é os 73 reais que a gente tem como preço-alvo? Se a gente pegar uma empresa diversificada de mineração, como a Vale, como as australianas, a gente vê um múltiplo EV-EBIT da médio ali de mais ou menos cinco vezes. A empresa negocia cinco vezes o EBIT da dela. Uma empresa pura de minério de ferro é um múltiplo um pouco menor, de quatro vezes. Então, no caso da Vale, os meus 73 reais por ação de preço-alvo, no fim, é olhando para esse EBIT, esse lucro operacional de longo prazo, já incorporando essas iniciativas micro da empresa e aí, usando esse lucro operacional de longo prazo que incorpora essas iniciativas, mesmo com o preço de minério mais baixo, a gente chega nessas cinco vezes EV-EBIT. Então, no fim, é um macro desafiador, um micro promissor e a combinação deles faz com que a gente não enxergue tanto upside para cima, potencial para cima, mas também que limita os riscos de downside por conta dessas iniciativas que a gente espera que a Vale implemente nos próximos anos. Lucas, rapidamente, para a gente finalizar, Gerdau está no top pick de vocês, justamente porque vocês estão valorizando mais essa diversificação de empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também o fato de por que CSN, na avaliação de vocês, está meio que contra o consenso do mercado, estão com recomendação de compra, inclusive é uma empresa que tem sofrido alguns cortes de avaliação. Vamos lá, em relação à cobertura, como você comentou, Gerdau, a gente tem recomendação de compra e é a preferência, a top pick do setor, CSN é a outra que a gente tem recomendação de compra, Vale, CSN Mineração e Usiminas, a gente tem recomendação neutra. No caso da Gerdau, muito se discute sobre a normalização do mercado siderúrgico. A gente passou por um pico em 2021 e 2022 de performance operacional e a gente está caminhando para um meio de ciclo, um ciclo mais normalizado com arrefecimento de preços aqui do setor. No caso da Gerdau, o que a gente gosta da empresa? É uma empresa que tem um perfil mais diversificado de receita, então se a gente pegar a América do Norte representa mais ou menos 50% da receita, enquanto o Brasil e a América do Sul representam os outros 50% e a gente vê bons indicativos dos Estados Unidos em relação à demanda para aço no curto e médio prazo. A administração Biden está muito vocal em estímulos e incentivos ali ao setor de infraestrutura, ao setor mais tecnológico industrial, como estimula a indústria de semicondutores, tem lá o Inflation Reduction Act que mira incentivos à indústria de energia limpa e isso tudo na nossa visão acaba contribuindo para uma leitura paralela positiva no consumo de aço na região. Quando a gente pensa em Brasil, que é uma região que a Gerdau tem uma exposição muito relevante também, Brasil a gente tem que quebrar entre aços longos e aços planos. Aço plano, que são aquelas chapas de aço normalmente, a gente espera uma pressão de preço mais significativa e mais imediatista, porque se a gente comparar o preço do aço plano aqui no Brasil contra importados, está muito mais alto e muito mais alto do que a média histórica, então isso deve ocasionar uma pressão para aços planos aqui no Brasil, mas a Gerdau, no caso, é muito mais exposta a aços longos, que a gente não vê um prêmio significativo versus produtos importados. Então, nesse cenário de normalização, a gente gosta desse perfil diversificado de portfólio e a gente enxerga uma pressão menor para preços e no fim a gente enxerga uma margem operacional normalizando num nível ainda positivo e ainda forte no caso da Gerdau, que acaba resultando num valuation barato na nossa visão. E CSN? CSN é o qual mais controverso aqui por ser fora de consenso. Acho que o consenso está um pouco mais negativo do que a gente. O que eu falei, essa questão do aço plano, acho que acaba pegando para a CSN em âmbito doméstico, ela tem uma relevância muito grande também no mercado de mineração pela participação de 80% que ela tem na CSN mineração, que, de novo, a gente está mais receoso com o preço do minério no curto prazo e é uma empresa que está alavancada. Por que a gente gosta da CSN? Primeiro, porque a gente acredita que isso já está meio que refletido nos números de consenso, quando a gente não está muito distante e a gente já coloca nos nossos números uma normalização de mercado tanto em receita quanto em margens, mas a gente vê valor no todo. A CSN é uma empresa bem complexa de se analisar, porque ela não é só aço e mineração. Ela é ativo logístico, ela tem stake em ferrovia, tem uma empresa no setor portuário, tem empresa de energia, tem empresa de cimentos, é uma empresa bem complexa de se analisar e no fim o que a gente fez no relatório é analisar separadamente cada divisão, cada unidade de negócio e atribuindo com algumas premissas o que seria um valor justo para cada unidade de negócio. Quando a gente faz isso, a gente vê que a estimativa desse valor combinado da CSN é muito menor do que o market cap que a empresa está rodando hoje, um desconto de 40% mais ou menos versus o valor de mercado da CSN hoje. Acho que é natural ter um desconto, se você somar tudo que está embaixo, normalmente isso tem um desconto versus a holding, mas 40% na nossa visão parece muito. Então a gente tem 15% que é o que normalmente holdings acabam negociando de desconto e parte relevante do nosso call é esse de que quando a gente considera todas as unidades separadamente tem valor e tem um gap de valuation que dá um conforto para a tese apesar de todos os riscos que vale frisar. A alavancagem é um risco, o setor de aço doméstico nesse contexto de preços mais altos para aço planos é um risco, o preço do minério para baixo é um risco para a CSN mineração, mas a gente acha que tem espaço para a valuation quando a gente olha esse desconto implícito aí na CSN. Perfeito, Lucas. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Radar InfoMoney. Esse relatório está super bacana, foi publicado ontem à noite, vale dar uma pena aí, vale a pena dar uma olhada com mais atenção. Obrigado por ter detalhado aqui para nós. Eu que agradeço o convite, a participação e contem comigo, estou à disposição para mais conversas aí no futuro. Legal. Obrigado. Volte mais vezes, eu vou pedir licença aqui e ir para a bancada porque tem mais notícias para a gente passar aqui hoje, inclusive falar sobre uma das queridinhas da Bolsa nesse primeiro semestre de 2023. Esse foi um ano, está sendo um ano em que as empresas do setor doméstico têm dominado aí as avaliações, têm crescido com mais intensidade depois de muito tempo sendo, ficando em segundo plano em relação às empresas de commodities. E a gente vai falar nessa edição de hoje também sobre Edux, IDUQ3, que foi uma empresa que teve uma forte valorização no primeiro semestre de 2023, praticamente dobrou de preço e está subindo hoje, está entre as maiores altas do Ibovespa. Agora acabei de ver que deu uma reduzida nessa valorização, vou até dar uma confirmada aqui, dar uma atualizada. Edux estava subindo quase 6% hoje, agora está subindo menos, está subindo 3,37%. E o que a gente tem de novidade sobre Edux que está mexendo com o preço da ação hoje? Não sei se eu tinha que falar sobre Edux agora ou eu ia falar sobre uma outra empresa, se eu ia falar sobre o Braskem, mas enfim, vamos falar logo sobre Edux, tá? A gente tem aqui um relatório do CIT que saiu sobre a empresa, esse relatório aponta uma revisão nos lucros da companhia para 2023 e também para o ano de 2024. O que chama atenção é o fato de que as empresas, elas estão, as casas de análise, elas estão divergindo em relação à Edux, justamente pelo fato do papel ter se valorizado quase 100% nesse primeiro semestre de 2023. A XP, inclusive, foi uma companhia que zerou sua posição em Edux depois desse desempenho de 2023 e também tivemos algumas recomendações cortadas, como aconteceu, por exemplo, com o JP Morgan. Mas hoje, o CIT se juntou ao Bank of America numa visão positiva sobre a companhia e revisou seus cálculos para Edux para acima. Os analistas do banco calculam que Edux deve fechar este ano com lucro de R$ 217 milhões, uma cifra que é 65% maior que a prevista anteriormente. Para 2024, a equipe de análise revisou o lucro anual em 36% para R$ 456 milhões. Apesar do impressionante rali de 118% para o papel nos últimos dois meses, mantemos nossa recomendação de compra para Edux que três, escreveram os analistas. O banco elevou o preço-alvo da ação de R$ 12,00 para R$ 23,00, um upside de 14% frente ao preço de fechamento de Edux ontem. O CIT vê tendências operacionais fortes para a companhia após resultados sólidos no primeiro trimestre de 2023 e um gaines robusto para os três meses entre abril e junho deste ano, o segundo trimestre. Além disso, o banco traça um panorama macroeconômico positivo para a companhia com maior renda da população, maiores níveis de confiança e taxas de desemprego em queda no país. Por outro lado, fundamentos de crescimento para o setor no longo prazo podem ser limitados por volumes mais fracos e menor poder de precificação, escreveram os analistas do CIT. Segundo eles, a possibilidade de um novo FIES é um catalisador de curto prazo para o setor de educação na Bolsa. Ainda que esse fator já tenha sido precificado em parte pelos investidores, o CIT acredita que pode vir a dar novos impulsos às ações. Pelos cálculos do banco, uma injeção de R$19 bilhões do governo pode ampliar as receitas das companhias de educação em 7% e o EBITDA em 11% pelos próximos quatro anos. Então, continuem respondendo a nossa enquete em relação à sua visão sobre o papel, se você já teve, se você já vendeu e embolsou lucro, se você mantém o papel na sua carteira ou se você nunca teve o papel na sua carteira. Deixa eu beber um gole d'água aqui e dar uma outra olhadinha aqui no nosso roteiro. Enquanto também converso com o pessoal aqui no chat, teve uma mensagem que me chamou a atenção assim que a gente começou o programa que é do Wendell Robson pedindo um abraço para investidores de Uberlândia no Triângulo Mineiro. muito obrigado aos investidores de Uberlândia por estarem assistindo a nossa live hoje. Queria dar aquele boa tarde também para o Cid Gefredo que está sempre aqui conosco, o Rodolfo CS, o Thomas Albert, Sérgio Minato, Alceu Momi que está aqui desde de manhã conosco, assim como o Diego Higui, o Alan César, a Grazi, a Alane, o Valdemir Maronese que acha que quem vendeu o Edux 3 está perdendo grana. Olha só, Samara Dias, queda na Selic e Dux vai subir ainda mais. O pessoal está aqui empolgado com o papel. O Lucas Holanda falando engraçado que o título é sobre Dux, mas o vídeo fala majoritariamente sobre Vale e Gerdau. Na verdade, Lucas, o nosso programa é super diversificado, a gente tenta aqui nessa meia hora, 40 minutos de programa falar sobre o que é destaque nos mercados e Dux está sendo um destaque hoje, por isso que chama a nossa atenção o fato de ter sido uma empresa que foi rebaixada de recomendação ao final do primeiro semestre, mas logo na semana seguinte a gente já vê uma casa ou outra dando recomendação para sequência de ganhos. Então, acho que a gente não pode deixar isso de fora do nosso radar, assim como também as recomendações para empresas do setor de siderurgia e mineração. Uma última notícia para a gente dar aqui no nosso bloco do radar corporativo é Braskem. A gente tem acompanhado o desempenho dessa ação nos últimos dias. A Braskem está entre as maiores baixas do Ibovespa neste momento e a gente vai detalhar isso logo mais no Bolsa agora. O JP Morgan vê as ações da companhia quase alcançando seu valor justo enquanto apontam que os spreads enfraqueceram para o segundo trimestre de 2023 e 2024. Os ativos tiveram a recomendação cortada de overrate que é a exposição acima da média do mercado para neutra. Para a ação BRKM5 negociada na B3 o preço-alvo foi cortado de R$30 para R$28,50 enquanto para o ADR que é o recibo de ações na prática os papéis negociados na Bolsa de Nova York o target foi de R$11,50 para R$11. O banco aponta que quando se fala em setor petroquímico a maior preocupação da casa é como está a projeção dos spreads ou o diferencial de preço entre o custo de matérias-primas e o preço de seus produtos e em que parte do ciclo se está atualmente. Os analistas avaliam ver uma normalização dos spreads sugerindo um ciclo de baixa para 2023 e 2024 recuperando-se a partir de 2025 ao mesmo tempo argumentam que os valuations com desconto sustentam o overrate no segmento. No entanto desde a última revisão o JP Morgan vê Braskem quase alcançando o seu valor justo. Os analistas revisaram as suas estimativas com base em uma nova previsão da consultoria IHS e novas estimativas macro. Eles esperam agora queda nos preços de propileno e de polietileno no segundo trimestre de 2023 estabilizando no segundo semestre do ano. A IHS também revisou suas estimativas para 2024 impactando as projeções dos números para Braskem o que levou a uma revisão para baixo do preço-alvo que agora configura uma queda de 1,5% para os ativos BRKM-5. E a gente continua acompanhando a venda da participação da Novo Honor que é controladora da Braskem uma possível vinda para a Unipar essa também é uma notícia que está sendo constante aqui nos nossos programas a notícia de que a Unipar deve começar o Due Diligence que é aquela análise mais aprofundada da empresa por enquanto a Novo Honor ainda está aberta a outras ofertas de concorrentes para a venda da sua fatia na Braskem mas a partir do momento em que esse Due Diligence começar aí fica uma coisa mais exclusiva para a Unipar ontem Braskem subiu com essa notícia papéis da Unipar também mas hoje a Unipar está entre as maiores baixas do Ibovespa como a gente vai ver no bolso agora Vamos ver aí então na tela nas nossas tarjas como é que estão os índices em Nova York após essa volta do feriado Dow Jones está caindo 0,34% nesse momento o S&P 500 cai 0,13% e a Nasdaq Bolsa de Tecnologia que acumula a valorização de mais de 30% neste ano de 2023 agora muito próxima da estabilidade com uma ligeira baixa de 0,02% inclusive Valdemir Maronese você que está aí jogando confete para Tesla Nvidia hoje aí no chat sinto informar que os preços das ações estão caindo hoje mas ainda assim numa proporção muito menor é claro do que se valorizaram ao longo desse ano vamos para as próximas tarjas vamos falar de dólar dólar bitcoin o dólar está subindo hoje novamente moeda americana agora com valorização de 0,31% a R$4,85 o bitcoin em baixa cai 1,85% se distanciando daquele patamar dos 31 mil dólares agora a R$30.423 e o Ethereum também está com uma forte baixa hoje em queda de 2,34% a R$1.910 desculpa gente commodities mesmo com dados de desaquecimento da China vemos aí o minério de ferro hoje subindo na bolsa de Dahlia subindo 0,73% aos R$114,32 para quem está chegando agora no Radar InfoMoney recomendo que vocês assistam o programa desde o começo para entender um pouco mais as perspectivas para o preço do minério de ferro e que faz muito preço na Vale a gente recebeu aqui o Lucas Lague da XP falando das perspectivas para o preço da commodity que estão bem distantes dessa aí e bem distantes para baixo a XP está projetando preço do minério de ferro para R$75 e acreditando que está se mantendo nesse patamar dos R$110 esperando medidas de estímulo pela China o petróleo hoje em baixa uma baixa pouco relevante comparada com a valorização do barril do petróleo ontem na Bolsa de Londres aí o petróleo tipo Brent a R$76,17 com uma queda de 0,1% esse mercado aí que está dividido entre estoques mais apertados porém diante de uma perspectiva de desaceleração da economia global falando agora sobre Ibovespa você sabe que você consegue acompanhar aqui embaixo no nosso rodapé como é que está o desempenho do índice nesse momento e das ações de maior peso para a companhia mas neste momento Ibovespa muito próximo da estabilidade tem uma ligeira alta de 0,15% está aos 119.258 pontos como eu falei agora há pouco Braskem é a maior queda do Ibovespa nesse momento recuando 2,63% CVC está caindo 2,56% Raizen em baixa de 2,27% Santander em queda de 1,62% e Azul 4% devolvendo aí uma partezinha dos ganhos que acumulou ao longo desse ano caindo 1,51% já entre as maiores altas do Ibovespa temos BRF subindo 8,27% o Conselho de Administração da Companhia aprovou na segunda-feira um aumento de capital de 4,5 bilhões de reais o equivalente à emissão de 500 milhões de ações segundo o relatório publicado pelo Santander na visão do banco estima-se que com o aumento de capital a BRF possa alcançar uma economia de custos da ordem de 400,500 milhões de reais já que pretende usar os recursos para reduzir essa dívida bruta e aí o banco está mostrando que a relação dívida líquida ebítida pode diminuir também com essa oferta de acordo com o relatório o aumento de capital foi uma estratégia de diluição de poder da empresa e com o novo movimento Marfrig provavelmente vai aumentar sua participação na companhia além dos 33% que já detém o Santander estima que Marfrig vai deter aproximadamente 39% da BRF e Salic que é a empresa saudita cerca de 16% da companhia juntas as empresas chegarão a deter em torno de 50% do total da BRF o relatório também destaca que os riscos atuais relacionados à gripe aviária no Brasil impedem a instituição de ser mais otimista em relação à BRF considerando os efeitos negativos que um surto mais amplo poderia ter na indústria mesmo ao considerar uma perspectiva favorável de custos para o segundo semestre de 2023 BRF então nesse momento está subindo 8,27% alta que coincide com essa análise recente do Santander temos também IRB subindo 4,76% Marfrig subindo 4% MRV em alta de 3,42% e Arezzo em alta de 3,35% esse então é o top 5 de maiores altas do Ibovespa neste momento estamos nos encaminhando para o final do programa vamos de giro internacional e antes de falar do giro internacional eu peço para você que está nos assistindo para deixar o nosso like aqui no vídeo compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que podem se interessar aqui pelo nosso programa e claro se inscrever aqui no canal se você não for inscrito é isso mesmo aqui Vuxis hora de pedir likes quem assiste o programa todo dia é assim já sabe como é que funciona vamos lá então vamos falar novamente de Cassinot gente Cassinot as ações da varejista francesa estão num sobe e desce danado no exterior Cassinot que é acionista controlador do GPA tem feito preço essa história que a gente vai contar agora em PECAR 13 o GPA que está aí no meio dessas forças também é o Cassinot querendo vender sua participação é o GPA querendo vender sua participação em êxito que é a colombiana varejista colombiana então assim muitas operações em torno de GPA nesse momento fazendo preço e as ações do Cassinot voltaram a despencar 40% em Paris com ofertas rivais de injeção de capital indicando uma forte diluição da companhia o grupo varejista recebeu duas propostas de aumento de capital uma de 1,35 bilhão de euros em novas ações e outra de 900 milhões de euros sendo metade em ações e metade em dívida o Cassinot detalhou as duas ofertas rivais de injeção de capital que havia anunciado ontem levando a uma nova forte queda dos ativos na sessão de hoje em Paris em comunicado divulgado na tarde de terça-feira a varejista francesa reiterou a expectativa de que o processo leve a diluição dos acionistas na qual a Hallie deixará de ser a controladora do grupo as propostas de grupos liderados por dois bilionários o empresário francês de telecomunicações Xavier Niel e o financista tcheco Daniel Kretinsky deixaram os atuais acionistas com quase nada nessa diluição o Cassinot deve se reunir com os credores na quarta para discutir as propostas enquanto isso as ações caíram esta manhã em até 42% na Bolsa de Paris uma das propostas é liderada pela empresa de investimentos EP Global Commerce do bilionário tcheco Daniel Kretinsky em parceria com a Fimalac do também bilionário Marc-Eugênio Charles Ladré a iniciativa planeja investir 1,35 bilhão de euros na companhia dos quais 860 milhões de euros viriam da dupla de magnatas acionistas existentes entrariam com 200 milhões de euros e os 290 milhões de euros restantes corresponderiam a detentores de dívidas não seguradas do lado oposto o banqueiro Mathieu Pigasse e os empresários Xavier Niel e Moê Alexandre Zorré se juntaram na 3F Holding o trio propõe então esse aporte de 900 milhões de euros mas nesse caso uma parcela de 300 milhões de euros da dívida segurada da Cassinot seria convertida em capital no plano rival 1,5 bilhão de euros passaria por esse processo de qualquer forma qualquer uma dessas propostas então traria uma diluição muito grande para as ações da companhia o que fez com que os papéis caíssem forte hoje na Bolsa de Paris quero até dar uma olhadinha como é que está P.K.3 hoje já que Cassinot é um dos maiores acionistas aí da varejista brasileira só que hoje P.K.3 está operando praticamente estável também com uma ligeira queda de 0,29% é isso pessoal o resultado da enquete está aí na tela para vocês 82% dos nossos espectadores nunca tiveram ação da Edux 11% responderam que ainda tem o papel na carteira mesmo após essa valorização de quase 100% no primeiro semestre e 6% responderam que venderam e abocanharam lucros então é isso e tem gente aqui no chat apostando que os papéis da companhia vão continuar subindo agora no segundo semestre principalmente com esse cenário de Selic em baixa antes de encerrar pessoal o programa de hoje queria também deixar aqui essa sugestão de conteúdo para você exclusivo para quem assiste Radar Info Money Info Morning que é esse relatório da Levante Ideias Investimentos com o calendário de dividendos para julho de 2023 é só se cadastrar no link que está disponível aqui na descrição e no nosso chat e baixar esse conteúdo exclusivo para vocês amanhã nós estamos de volta então às 9 horas já sabe nosso encontro está marcado 9 horas da manhã no Info Morning e novamente ao meio-dia e meio no Radar Info Money desejo para todo mundo uma excelente tarde ótimos negócios e até amanhã e aí e aí e aí Tchau, tchau.